Oi gente, voltei com mais um vídeo neste canal. Hoje é dia de favoritos e decepções recentes. Eu tô fazendo esse tipo de vídeo de dois em dois meses, então hoje a gente vai falar sobre os produtos que eu mais gostei e que eu menos gostei nos meses de agosto e setembro. E se você gosta desse tipo de vídeo, é claro, não esquece de deixar aquele like pra mim porque me ajuda bastante na divulgação do canal. Vamos começar falando das coisas boas da vida. Eu vou começar com os produtos favoritos e já vou começar com a pele e com o primer que eu mais gostei nesses dois meses. Estou falando do Estúdio Primer da Biang. Eu já fiz resenha desse produto aqui no canal, então vou deixar pra vocês conferirem. Ele vem nessa embalagem de conta-gotos, é como se fosse um serum e eu gostei muito desse primer em específico da marca porque ele matifica bastante a pele, sem deixar aquela pele ressecada assim puxadona. Ajuda muito a prolongar a maquiagem, ajuda muito a controlar a usidade do rosto, como eu mostrei na resenha que eu fiz dele. Além de dar uma boa ajudada nas linhas de expressão porque ele tem um leve efeito lifting, então ele dá uma esticadinha assim bem de leve na pele, o que ajuda bastante a evitar com que a base acumule e marque as linhas. Então por isso que eu gostei bastante desse primer e por isso que ele foi o meu favorito recente aí nesses meses. O segundo produto entrou na minha vida pra tomar o posto de melhor corretivo que eu já usei pra região aqui abaixo dos olhos. Estou falando do corretivo Born This Way da Too Faced. Também tem resenha dele aqui no canal. Todos os produtos que eu vou falar pra vocês que tiver resenha, eu vou deixar pra vocês conferirem. E chegou pra mim um tom que ficou bem melhor pro meu tom de pele. Esse tom aqui que eu tô segurando é o tom nude. Eu tinha feito a resenha com um tom que era um pouco mais escuro do que o meu tom de pele. E esse tom eu achei que deu certo pra mim, apesar dele ser um pouquinho rosado, ele deu certo e eu tô usando ele hoje inclusive. É o corretivo que menos acumula e que menos marca minhas linhas. Fica intacto, fica perfeito o dia inteiro. O único problema dele é que ele não vai ajudar a controlar a oleosidade do rosto. Então se você aplicar ele no centro do rosto, se tiver a pele mista pra oleosa, ele não vai ajudar a controlar a oleosidade como outros corretivos mais mates fazem. E eu acho que é aquele tipo de corretivo que é perfeito pra todos os tipos de pele, principalmente pra peles secas e maduras. O meu veio lá da Lully Makeup. Eu vou deixar os links de onde vocês conseguem comprar esses produtinhos aqui embaixo também pra vocês. Junto com os cupons de desconto. Próximo favorito de pele é uma paleta de contorno que, sério, eu só tô conseguindo usar essa paleta ultimamente. Estou falando da paleta Park Ave Princess da Tarte. Começando por essa embalagem que é simplesmente a cara da Riquidus. Acho que é a embalagem mais rica que eu tenho de todas as paletas que eu já tive. E você abre ela, ela tem um espelho e são seis tons de contorno e iluminação. Tem dois tonzinhos aqui de iluminação, um mais rosado e um mais amarelado. E quatro tons de contorno e bronze, tá? Esses dois aqui são tons mates. E esses outros dois aqui são tons que têm uma leve cintilância. Não é nada exagerado. É uma paleta que eu acho que vale muito a pena porque vem uma quantidade muito grande de produto, como vocês estão vendo. Eu tô só usando essa paleta nos últimos dois meses. tanto em mim quanto profissionalmente. E até agora eu não vejo nem sinal de buraco nela, graças a Deus, porque eu quero que ela dure muito tempo. Um cheiro muito maravilhoso, assim, meio que, sei lá, de chocolate. Nossa, é muito bom, sério, o cheiro, assim, da riqueza. Toda vez que eu abro essa paleta perto de uma cliente, ela sempre elogia o cheiro da paleta. E além de tudo isso, é uma paleta que é super pigmentada, dura o dia inteiro. Tem tons que servem realmente pra contorno. Não tem tons que são frio demais ou quentes demais. Tem que tomar cuidado e não aplicar demais. Eu várias vezes tive que ficar ali meia hora esfumando porque eu acabei pegando demais. Então, acho que por isso que ela rende muito. Porque você só precisa de um pouquinho pra conseguir fazer o contorno ali do rosto. O único defeito dessa paleta, na minha opinião, não é nem o preço. Porque eu acho que o preço dela é super justo pela qualidade dela. E pelo tanto de produto que vem nela. Mas o fato dela não ser encontrada facilmente no Brasil. Porque Tarte ainda não vende no Brasil. Então, vocês vão encontrar elas nessas lojinhas que vendem produtos importados. E a nossa parceira Lully Makeup tem. Inclusive, foi de lá que veio a minha paletinha. E eu vou deixar aqui embaixo pra vocês conferirem. O último produtinho de pele que eu tenho pra mostrar pra vocês. Acho que não vai ser segredo porque eu só tenho usado ele ultimamente. Estou falando do pó Photo Micro Finish da Playboy. O meu é na cor 1. Ele tem três tonalidades, se eu não me engano. O preço de dispensa comentários é um preço que é muito acessível. E muito baratinho. E ele tem uma qualidade de produto importado. Tanto que eu comparei ele com o pó da Laura Mercier. Ele se saiu muito bem. Controla muita oleosidade. É muito, muito fininho. E não deixa a pele pesada. Não deixa aquela pele, assim, secona, esturricada. E por isso que ele é o meu pó favorito nacional, assim, disparado. De sobrancelha eu tenho dois favoritos. O primeiro é um lápis de sobrancelha. O lápis da Morphe. Que é lançamento da marca. Esse aqui meu é na cor Hazel Nuts. Ele vem, assim, nessa embalagem. Que vem um lado o lápis. E do outro lado a escovinha. E eu amo produto de sobrancelha que já vem com a escovinha. Porque ajuda bastante. Eu sempre uso a escovinha ali pra espalhar o produto. Pra deixar a sobrancelha mais natural. E não deixar nada marcado. E o que eu gostei desse lápis é que ele tem a ponta bem fininha. Bem precisa. Me lembrou, inclusive, bastante a ponta do lápis Precisely My Brow Pencil. O da Benefit, que é um lápis que eu amo. É pigmentado. É macio. E deixa um acabamento bem natural. Porque eu odeio aquele tipo de lápis de sobrancelha que é duro. E que você tem que ficar esfregando. E você acaba até tirando o pelo da sobrancelha. O tanto que você tem que ficar esfregando. Pro lápis conseguir pigmentar. E com esse lápis isso não acontece. É um lápis que também tem um preço bem acessível lá fora. No site da Morphe. Custa 6 dólares somente. E se vocês quiserem, vocês podem comprar direto do site da Morphe. Ou então encomendar com a Lully Makeup. Que ela também traz pra vocês. O outro produtinho de sobrancelha é, na verdade, uma máscara de sobrancelhas. Essa aqui é a máscara da Candice Berenice na cor Clarete. Ela vem nessa embalagenzinha que é bem fofa. E com esse aplicador que é bem pequenininho. Que é o tipo de aplicador de sobrancelha que eu mais gosto. E é uma máscara que tem cor. Ou seja, ela vai dar uma pigmentada na sobrancelha. Além de deixá-la no lugar. Eu amo esse tipo de produto pra usar principalmente no dia a dia. Quando eu quero uma sobrancelha um pouquinho corrigida ali. Eu não quero perder muito tempo fazendo a sobrancelha. Então eu venho só com essa máscara. Aplico na sobrancelha. E ela já dá uma boa ajudada. Já dá uma boa melhorada na situação. Pros olhos eu separei dois produtinhos. E o primeiro deles entrou ali aos 45 do segundo tempo. Ele entrou na minha vida na última semana de setembro. E gente, simplesmente fiquei apaixonada por esse produto. Estou falando da máscara Colossal Big Shot da Maybelline. Que é lançamento da marca. Ela vem nessa embalagem douradona. Bem a cara da riqueza. E o aplicador dela é assim de silicone. Com a pontinha mais fininha. E o efeito que ela dá nos cílios é aquele efeito bem volumoso mesmo. E nos meus cílios que são bem ralinhos e bem pequenininhos. Ela faz muita diferença. Tanto que eu usei ela nos meus últimos vídeos. E vocês ficaram loucos pra saber qual máscara que eu tava usando. A minha que eu tenho é na versão lavável. Eu, particularmente, prefiro máscara de cílios que seja na versão lavável. Pra eu não ter que ficar ali uma semana tirando a máscara dos cílios. Ainda mais máscara da Maybelline. Que vocês sabem que máscara é a prova d'água da Maybelline, minha amiga. É a prova de apocalipse. É a prova do fim do mundo. Não sai com nada. Então, por isso que eu prefiro a versão lavável. E eu acho que ela se comporta muito bem durante o dia. Não borra. Não sai com suor nem nada. E, sério, gente. Só amor por essa máscara aqui. O último produtinho de olhos. É uma cola de cílios. Essa cola aqui é da Kiss New York. É a nova cola dele. Se chama Lash Culture. Vem nessa embalagem aqui. Que eu vou dar um zoom pra vocês verem direitinho. Eu usava muito a cola da própria Kiss New York. Que é uma cola que vem com a tampa azul. Roxinha. E com a embalagem rosinha. Mas eu fui comprar e não tinha mais dessa. E a moça me indicou essa aqui que era lançamento. Ela disse que era maravilhosa. E, realmente, ela é maravilhosa. Ela vem assim como a outra cola que eu gostava. Vem com aplicadorzinho de silicone. E eu prefiro colas de cílios que venham com aplicador. Porque eu acho que facilita muito a aplicação. Evita sujeira. Evita você colocar mais cola do que o necessário. E essa cola, como vocês viram, é daquelas que é branca. Mas que, quando seca, fica transparente. E é uma cola que é muito fácil de trabalhar. Logo que você aplica. Você não precisa ficar esperando muito tempo pra ela secar. Pra ela ficar no ponto de você colar. Não sai por nada. É a prova d'água. Dura o dia inteiro. Não irrita os meus olhos. O que é ótimo. Não tem cheiro, assim. Deixa eu ver o cheiro dela. Não tem cheiro forte. Tem um cheiro que é bem, bem suave. E eu só tenho elogios pra essa cola aqui. Eu paguei, acho que, vinte e poucos reais nela. Eu acho que vale cada centavo. E tem uma qualidade maravilhosa. Os últimos favoritos que eu separei pra vocês foram favoritos de boca, né? E o primeiro batom que eu separei foi o batom materializado da Avon. E eu separei um tom que foi o tom que eu me apaixonei. Que eu tô usando quase todo dia. Que é o tom nude luminoso. Inclusive, já teve até tutorial usando ele aqui no canal. Ele tem esse tom aqui de nude. Que eu acho que é muito, muito sofisticado. E o efeito desse batom não é aquele mate, assim, seco, esturricado. É um mate que é mais confortável. E que é perfeito pro dia a dia. Porque não resseca a boca. E ele deixa um efeito, assim, metalizado. Mas é um metalizado mais chique, assim, mais sofisticado. Não é aquele metalizado escandaloso, assim, brega. E pra finalizar, com chave de ouro esses favoritos, eu separei pra vocês os melhores batons líquidos mates que eu já usei na minha vida. Não é exagero, gente. É verdade. Estou falando dos batons Super Stay Mate Ink, da Maybelline. E eles são, sim, os melhores batons líquidos que eu já usei. Pelo fato deles durarem o dia inteiro. E deles serem super confortáveis nos lábios. Eu odeio batom líquido que fica seco, que fica repuxando e que fica deixando aquele aspecto horrível nos lábios. E isso não acontece com esse batom. Inclusive, eu tô usando um aqui desde de manhã. Já são quase 5 horas da tarde. E ele tá intacto, gente. Não fica feio. Você come, você bebe, você faz tudo. E ele fica no lugar. Ele vai começando a sair mesmo só aqui no centro da boca, mas bem de leve mesmo. Quando começa a sair aqui no lábio, eu consigo retocar aqui só no centro. E não fica craquelado, não fica marcado nem nada. Fica bonitinho. Fica como se eu tivesse acabado de aplicar ele. O acabamento dele é um acabamento diferente. Ele não é aquele tipo de batom mate que fica totalmente seco. Ele fica um pouquinho grudentinho. Não transfere. Vou mostrar pra vocês que ele não transfere. Ele fica grudentinho, mas ele não transfere nada. Inclusive, esse tom que eu tô usando é o meu tom favorito de toda a coleção. Que é o 65 Seductress. Tô me controlando pra não usar ele sempre. Porque eu só quero usar esse batom. O único defeito pra mim é o preço. Que eu acho que o preço não é tão acessível. Tá custando em média R$65,00 o que, né? Pra um batom. Não é todo mundo que tem condição de dar. Mas se você puder investir, pode investir. Que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E agora vamos para a parte das tristezas. A parte das decepções. Eu dei muita sorte nesses dois meses. Porque eu não tive muitos produtos reprovados. Muitos produtos que foram decepções pra mim. Só tiveram dois produtinhos que não deram certo pra mim. O primeiro deles, inclusive, eu já tinha comentado em vídeo. Quando eu tava fazendo vídeo, testando produtos pra vocês. Que é o corretivo chique da Tracta. A embalagem é assim. Vem um apontador pra você manter o corretivo sempre apontado. Sempre fininho. E ele é assim, tá, gente? Essa cor aqui que eu tô mostrando pra você. A cor média. São três sonalidades. A clara, a média e a escura. Mas por que eu não gostei desse corretivo, gente? Eu achei que ele tem uma textura que é muito, muito seca. Eu senti uma dificuldade muito grande de espalhar esse corretivo. Sem deixar ele marcado. Então eu fiquei muito tempo pra conseguir espalhar ele na pele. Ele não aderiu à base. Ele não se misturou muito bem com a base. E ficou aquela marcação de corretivo com base. Aqui pra debaixo dos olhos, então, nem pensar em utilizar esse tipo de corretivo. Porque ele é muito, muito seco. E ele vai craquelar e vai marcar todas as linhas aqui embaixo. A textura dele não me agradou. E nem pra fazer contorno, eu gostei de utilizar esse corretivo aqui. O último produto que eu vou falar pra vocês é até engraçado. Porque é o mesmo tipo de produto e da mesma marca que eu já tinha mencionado num favorito. Que é uma cola de cílio também da Kiss New York, gente. Que é essa cola aqui. Que se chama Long Lasting Individual Adhesive. Essa cola aqui, na verdade, eu ganhei de uma seguidora minha, de uma amiga minha. Um beijo, Bárbara. E ela me deu pra eu testar. Falou que ela tentou usar e não conseguiu usar de jeito nenhum. E ela é assim, gente. É uma cola que, como o próprio nome diz, é mais apropriada pra cílios individuais. Ela vem nessa embalagem sem nenhum tipo de aplicador. Nenhum tipo de ajuda. E a instrução dela é que você derrame ela em alguma superfície. E venha com o cílio e vá pegando assim. Vá depositando assim direto na cola e depois pra colar. Gente, essa cola tem um cheiro tão forte. Tem um cheiro de acetona, simplesmente. Cheiro fortíssimo de acetona. E ela irritou muito meus olhos. Meus olhos ficaram muito vermelhos. E eu nem consegui chegar a colar o cílio. Tanto por conta do meu olho ter ficado muito irritado. De ter ardido muito. Ter ficado vermelho na hora. Quanto pelo fato dela não colar, gente. Ela tem uma textura muito grossa. Muito diferente. Muito estranha. E eu tentei de várias formas. Consegui colar o cílio com ela. Mas o cílio não colava. O cílio não grudava. Como você vai colocar o negócio que tem cheiro de acetona no seu olho? Não sei. Não deu certo pra mim. E foi por isso que eu não gostei dessa cola aqui. Então é isso pro vídeo de hoje, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. E me deixa aqui embaixo quais foram os seus produtos favoritos. E suas decepções recentes. Que eu também adoro saber. Muito obrigada por assistirem. Um beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau.